Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer umas quests deste novo evento de Páscoa, né, barra primavera, digamos assim, aqui do jogo. Então, olha só, pessoal, nós temos quatro aqui, ó, em Village, tá? Nós temos quatro tipos de missõezinhas novas, tá? É, essa aqui, That's Nowhere Eggs Come From, essa Spring Taste Test, o Aoi Loves Flowers e o Eggs Exceptional Decorating. Então, assim, pessoal, eu vou mostrar pra vocês cada uma delas como que faz pra completar. Hoje nós vamos fazer esta aqui, que é o Aoi Loves Flowers. Então, olha só, pessoal, essa quest é muito simples, confira após a vinheta. Pessoal, então vamos lá. Nós precisamos conversar diretamente com o Aoi. Ele está aqui na loja do Tio Patinhas. Olha lá, o Aoi está lá em cima. Pera aí, pera aí, Aoi. Bom, a gente tem essas quest rápidas aqui, né, que a gente já fez, inclusive. Essas quest estão liberando todo dia, pessoal. Que é o seguinte, é da gente pegar os coelhinhos que estão correndo ali pela plaza e a gente ganha os ovos, né? E também de pegar, de fazer, né, essas flores, essa cestinha de flores pro Aoi. Só que, pessoal, pra completar aquela outra quest que eu tinha falado pra vocês no começo, a gente precisa estar andando com o Aoi. Então a gente chama ele aqui pra sair. E aí nós temos que colher 50 flores pelo mapa. Então já vamos aproveitar, a gente já faz essas quests da Páscoa, né, que está tendo diário. E a gente já colhe as flores também. Ó, aqui é uma delas. Já pegamos um coelho. Vamos achar esses coelhinhos aqui. Ó, um tanto de flor ali, sabe? Ó, pera aí, não, chegando um coelho. Ó lá um, ó. Opa, e já achamos mais um... Não, 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 pega o coelho. Isso. Já achamos mais um brinquedinho aqui dos alienígenas, né? E vamos indo. Ó, mais um coelho lá. Beleza. Aproveitar, já vamos limpar tudo isso aqui. Dá uma agonia de ver esses negócios espalhados. Não sei se dão em vocês também. Mas enfim, vamos achar mais os coelhos. São cinco coelhos, pessoal. Ó lá, tem um ali, ali perto da fonte. Já vamos pegar ele. Cadê? Ué. Tava aqui? Vamos ficar atento, vamos ficar atento. Tava aqui agora. Ó lá, ó lá. Ali ele. Vou pegar ele. Quatro. Falta só mais um. Beleza. Vamos aproveitar, pessoal. Vamos pegando as flores aqui também, né? Opa, aqui o coelho. Pronto. Completamos essa missão. A Win tá aqui. A gente já conversa com ele. Entregamos e ganhamos aquelas recompensas de ovos, pessoal. E esses ovos vão ser fundamental pra gente fazer receita, pra completar aquelas outras missões especiais lá no village. Vamos aproveitar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui em village, ó. Cadê as flores? Ó, já colhemos três e a gente tem que alcançar cinquenta. Eu acredito que não vai ser demorado, viu, pessoal? Porque tem bastante flores em todos os biomas. Acredito que vai ser bem rápido essa quest. Vou aproveitar aqui e dar uma limpadinha, né? Abre esse baú. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu acredito que aqui nós já colhemos as flores desse bioma. Eu tenho um baúzinho aqui. Vamos deixar os ovos. Eu tenho um baúzinho aqui das flores. Aí não fica acumulando aqui no nosso inventário. E um dia que a gente precisar de alguma quest ou pra fazer algum item, a gente já tem todas as flores guardadas, pessoal. Bom, bora lá. A hora que tem mais coisa aqui, a gente já vai se desfazendo delas, né? Não, aqui não vai ter nenhuma comida pra deixar. Aqui nós deixamos alguma coisa. Não, também. Vamos dar só uma limpadinha aqui no inventário rapidão. Aqui, ó. Rola de neve. Aqui a gente deixa esse carvão. Galho. Aqui, o Dream Shard. Opa, aqui faltou deixar essa argila, né? Beleza? Tá, esses itens aqui, ó. Vou vender tudo. Aqui dá pra gente comer. Só pra esvaziar, tá, pessoal? E aqui, vamos ver o item. Se vai vir... Opa, um piano. Legal. Vamos lá. Vamos continuar a quest com a Wii. Só aqui nesse bioma, por exemplo, nós já colhemos 17 flores. Então isso vai ser muito rápido mesmo. Eu acho que eu já vou aqui em Florianópolis. Veilor. Tem bastante flor aqui. Vamos atrás. Opa, um baúzinho aqui de Moonstone. Isso aqui é sempre bom. Olha lá, ó. Cinquentinha. Só porque eu falei que aqui de um onjo eu não tô achando nenhuma. Ah, não. Tá de brincadeira. Vamos pra lá. Uh, mais um brinquedinho ali. Beleza. Ah, eu não acredito. Aqui sempre tem um monte de flor. Eu acho que eu colhi recentemente essas flores. Ah, não. Tá ali, ó. Ah, eu deixei num canteirinho. Tinha deixado ela num canteirinho aqui, ó. Será que eu desfaço? Ah, eu vou deixar, né? Vamos pra praia. Na praia tá tudo meio bagunçado. A gente vai colher as daqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos só comer aqui um sorvetinho pra gente conseguir tá deslizando. Agora que eu lembrei da praia, eu deixei tudo aqui também. Quer saber? Ó, aqui eu não arrumei. Aqui eu também não arrumei. É que a gente leva tanto tempo pra arrumar, né? Mas se estiver demorando muito, eu vou lá colher aquelas arrumadinhas mesmo. Aqui, ó. Aqui já vai bastante. Depois eu vou lá em Sandin de Platô. A gente colhe bastante lá também. Vamos resolver de uma vez por todas essa quest. Olha o tanto que tem aqui. Opa, mais um brinquedinho. Mais um baú pra gente. Aqui não veio item. Veio só moedinha. Beleza? Mais flor. Flor. É isso, pessoal. Eu vou dar só uma olhadinha ali embaixo. Opa. Aqui, ó. Olhando pra cá, né? Aqui, ó. Ficou uma pra trás. Uma pra trás? Não, a gente nem tinha passado aqui, né? Olha, tinha duas, hein? E é isso. Eu acredito que daqui foram todas. Vamos olhar quantas a gente já tem. Cadê? 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 34. Vamos agora aqui pra Sandin de Platô. Aqui tem bastante também. Olha lá. Comi nossa sobmezinha pra gente estar andando mais rápido, né, pessoal? E aí? Tchau. A pedra aqui. Opa! Mais um brinquedinho aqui, pessoal! Maravilha! Ovinhos por aqui também. Completamos, pessoal! Maravilha! Já colhemos 50. Vocês viram que foi muito rápido mesmo para a gente completar. Opa! Tem mais ovinho aqui. Eu já vou até deixar no baú. Esqueci até deixar no baú das outras flores, né? Lá da... Bom, tem da praia e tem também ali da... Lá de... Como é que é? Glade of Trust. Bom... Aqui... Aproveitar e vender umas coisas. E a gente já vai pegar aquela recompensa, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui... Essas coisas aqui, pessoal, eu gosto de vender. Porque também vai acumulando, às vezes, algum... Algum bonuzinho, enfim. Até essa planta aqui. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos pegar a recompensa. Que é isso que importa no vídeo. Aqui em Village. E olha só. Completamos. Pegamos 50 flores com a Wii em nossa companhia. É isso que tem que fazer nesta missãozinha. E ganhamos, pessoal, esse vaso. Um vaso de tulipa. Um buquê de tulipa decorativo, pessoal. E é isso. Nos dias seguintes, eu vou mostrar as outras quests e como completar. Se gostou, se inscreva no canal e dê o seu like. Lembrando que de segunda a sexta, uma da tarde, vídeo novo de Dreamlight Valley. Um abraço e até mais. Um abraço e um abraço e até mais.